Ele chegou de madrugada Ele chegou de madrugada Tentando a praça 11 e dizendo Foi pra mim Eu estava zangada e muito chorei Passei a noite inteira acordada E a minha bronquite assim comecei Você não se dá ao respeito Assim, desse jeito, isso acaba mal Olha, você é um homem casado Não tem o direito de fazer nada mal Ele abaixou a cabeça, deu uma desculpa E eu protestei Ele arranjou um jeitinho Me fez um carinho e eu perdoei E aí E aí E aí E aí E aí Você não se dá ao respeito Assim desse jeito isso acaba mal Olha, você é um homem casado Não tem o direito de fazer carnaval Ele abaixou a cabeça Deu uma desculpa e eu protestei Ele arranjou um jeitinho Me fez com carinho e eu, eu doei Chegou de madrugada Cantando a praça onze Dizendo, foi pra mim Eu estava zangada Muito chorei, passei a noite inteira acordada E a minha bronca Que de assim comecei Aplausos 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 Aplausos